É hoje, Davi! Hoje é o dia marcado! O maior tsunami do planeta Terra irá chegar e ele não tem piedade de ninguém! Sai de perto de mim, Beto! Você é um criminoso! Você nem pode chegar perto de mim e falar de Sasquatch Tsunami! Por que eu sou um criminoso? Por que eu fiz? Eu não roubei pão na casa do João, esse aqui é meu! Eu sei, esse pão é seu e eu sei, eu sei que é o seu, mas... Ô, Beto, você está preso porque ninguém deixou o like nesse vídeo! Ninguém? Nossa, aí fica difícil mesmo, né? Por favor, deixa o like no vídeo aí! Ninguém? Nossa! Ah, pera! Se você aí deixou o like, você vai estar ajudando o Beto a ficar solto! Muito obrigado! Olha, eu acho que eu devo estar solto já! Pelo menos um like teve, Davi! Pode parar com isso agora, porque eu estou falando sério com você, Davi! Hoje é o dia! O tsunami já está chegando! E por isso, Davi, eu já preparei tudo! Eu te avisei, vamos ver quem tem a base mais resistente! Eu te fiz uma proposta pra fazer a base em conjunto, você não quis, quer fazer base sozinho? Então, tudo bem! Eu faço a mim e você faz a sua! Tudo bem, Beto! E também essa arma estava descarregada, era tudo brincadeira, mas só que você deixou o like, né? Que tipo de brincadeira é essa? É uma brincadeira diferenciada! Calma! 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 Eu também tinha que brincar, quer ver? Calma! Calma, calma! Você vai me matar desse jeito! Tá bom! Agora nunca mais faça isso, Davi, Davi! Eu estou pronto pra fazer a minha base! Você vai fazer a sua? Eu trouxe tudo aqui, olha! Eu não tô brincando! Davi, eu trouxe todos os itens pra segurança máxima, porque eu quero te humilhar! Já que você quer fazer a sua base sozinho, eu vou humilhar você! Tudo bem, Beto! Eu vou fazer a minha base, só que baseada em uma coisa! O quê? Não vai me dizer que é baseada no seu rosto, porque eu vou fazer isso na minha! Já estou com os blocos! Nada a ver, Beto! Eu não vou fazer baseada no rosto! Eu vou fazer baseada no meu rosto e não no rosto! Davi, você é um gênio! Meus parabéns! Toma aqui o prêmio Oscar! Olha só aqui, ó! Toma aqui, ó! Calma, calma, calma! Calma, Beto! É melhor se parar com isso, senão você acaba! Tá, tá! Eu parei, eu parei! Mas, Davi, olha! Onde você pretende construir a sua base? Ó, pelo que eu usei, o tsunami vai vir mais ou menos... Hum... Pelo ver... Deixa eu ver pelos meus cálculos... Acho que ele vai vir por aqui! Olha, Beto! Se... Assim, se abater, ele vai vir por... E aí? Por onde ele vai vir? Calma aí, Beto! Beto, fica quieto aí, Beto! Que ciência, ciência não é algo fácil! Davi! Pensa aqui! Por favor, me dê licença que eu já tô começando! Vem, vem, vem! Vai daquele lado mesmo, Beto! Ah, calma! Você já começou! Ah, você tá chutando, que nem eu fiz! Pra falar a verdade, eu nem sei! Eu torço pra que seja daquele! Na real, nem torço pra chegar de tsunami! É, eu tô bem, Beto! Mas, sete, oito, um... Pera, a cabeça é oito por oito? Davi, eu... Ah, não! Claro! Tô da cabeça do Minecraft, mas você é sério? Você vai me copiar na cara dura! Era verdade! Eu vou copiar você, Beto! Calma, 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 calma! Não posso deixar isso acontecer, Davi! Eu sei que tem direito de autorizar isso, então eu pensei numa coisa! O que você vai fazer? Eu vou fazer a minha cabeça do Minecraft quadrada! Ah, olha, Davi, tudo bem! Ó, faz o que você quiser aí! Pode fazer, eu já tô fazendo a minha! E eu vou fazer naquele estilo top! Sabe como? Eu vou fazer, Davi, quatro rostos do Betão do Pão! Então vai ter um em cada um desses lados aqui! Então tá bom, Beto! Isso me deu uma ideia aqui que eu tava pensando agora, eu só não vou compartilhar com você! Ah, uma ideia de cópia, né? Não! Você tá sempre falando em cópia, Beto! Eu já tô ficando bravo! Eu tô bravo, mano! Não fique, não! Não fique nervoso! Eu permito! Vai, Davi! Se a construção ficar boa, você leva até a vitória! Mas deixa eu só contar agora pra ver se o meu esquema deu certo! Eu fiz de uma forma muito fácil de descobrir seus outros blocos, Davi, ó! Só fazer uma escada, daí você vem... Um, aqui, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Pra que tudo isso? É pra você descobrir se você fez oito certinho! Beto, é só contar aqui, ó! Na mirinha! Um, dois, três, quatro... Não, não, não! Claro que é só contar na mirinha, mas ali você já constrói enquanto conta! Entendeu? É, não! Mas tá bom! Eu tô sonhando! Eu tô entendendo isso aí! Calma aí! Olha, será que vai ter bloco suficiente? Eu tô com medo! Acho que vai! Acho que vai! Vai dar certo! Vai dar certo! Depois ainda vem o cabelo! Vai dar tudo certo! Vai bater muito legal, sabia? Por quê? Eu nem precisei contar aqui, cara! Eu só usei a sua base aí na estrutura, né? Muito obrigado, Davi! Eu sou muito legal mesmo! Eu fiz especialmente pra você poder usar na sua! Um, dois, quatro, cinco, seis... Olha o que eu tô fazendo! Primeiro, eu tô construindo esse blocão enorme aqui pra depois colocar meu cabelo! Se eu colocar o cabelo primeiro, acho que vai atrapalhar! É melhor colocar ele no final! Ô, Beto, eu vou fazer aqui a minha estrutura aqui! Toda a minha casa aqui! Peraí, peraí! Base não casa! Ô, ô! Acabou o bloco, mas como eu disse, nem preciso de tudo isso! Eu vou começar agora a consertar... Olha, olhando bem pra minha skin lindona, eu tenho quatro blocos em cada lado aqui de cabelo, então eu vou começar a fazer isso! Seis, sete e oito... Será que esse é oito mesmo? Deixa eu contar aqui um... Eu tô vendo que as coisas estão difíceis! Davi, eu também não posso falar muito que o meu método, pra falar bem a verdade, não é muito eficiente! É um método que você precisa perder tempo pra fazer isso aqui! Eu acho que era melhor eu ter feito de outra forma! Tô perdendo muito tempo! E de qual forma você está dizendo? É que, Davi, eu fui construindo tudo... Primeiro uma caixa inteira com esse bloco de argila, mas depois vem o cabelo! Eu deveria ter feito cabelo junto enquanto eu construo! Mas não sei se deu pra entender! Finge que deu pra entender! Deu pra entender sim! Muito bem, é claro! E muito bem com meus olhos! Ah, então o certinho, Davi! Sai o certinho... Mas precisava ser tão perto assim, Davi! Ser tão perto assim, Davi! Colado! Ô, Beto! É que eu precisava ver mais de perto, sabe? Que eu tava... Ver melhor! Ah! Que isso! Me sabotaram! Davi, eu tô numa caverna! Ah, que legal! Eu fui quebrar o chão! Meu Deus do céu! Eu vou ter que sair daqui agora! Ah, não! Isso não tá chegando! Não tenho tempo pra ficar preso em caverna! Meus pésames, Beto! Meus pésames! Davi, você vai ver só, rapaz! Você vai sofrer igual eu! Por que eu tenho que sofrer igual você? Porque eu sofri! Eu acho que eu não mereço sofrer não, Beto! Vai, vai, por favor! Tem que dar bloco o suficiente, senão eu vou me demitir! Mas eu te entendo! Mas tô sofredor pra entender! Outro sofredor! Olha só pra isso aqui, Davi, ó! Ó, se você cavar, ó! Quebra aqui, quebra aqui! Quebra esse chão, vai! Ah, não quero não! Quebra o chão! Muito obrigado, muito obrigado! Para! Não tenha vergonha! Pode quebrar o chão! Ah, não tô com... Não, não, não! Pode quebrar, Davi! Sem dó! Mas não é perigoso? Não! Que isso! Não tem nada de perigo aqui, não! Então, faz... Tá, Davi! Olha, não precisa quebrar o chão, tá bom? Tá feliz agora? Pera aí! Porque tem uma ravina? Eu não tô feliz, eu quero saber o motivo pra eu quebrar o chão! Não, agora eu já falei, é por causa da ravina! Ah, tá, Beto! Tá bom, eu já sabia, né? Você tá na cara... Pera, Beto, você tá usando aí argila... Pera, deixa eu ver aqui... Por quê? O que você quer? É que eu tô fazendo um negócio aqui... Lá vem! Ó, comecei! Ó, e minha casa, ela vai ter um diferencial! Ela não vai ser igual a casa comum do Davi... Pera aí, tá? Um, dois, três, quatro, tá bom! Mas então, a minha não vai ser igual a sua, Davi... A minha só vai ter o cabelo e o rosto! Não vai ter... Não vai ter olhos, não vai ter boca, não vai ter nada! É só o cabelo aqui! Tudo errado! Quantos blocos você fez aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez? É, então... Pera aí, eu fiz dez? Eu acho que isso é dez, não é? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... Ah, nove! Ah, de boa! Foi nove? Parando pra pensar! Foi nove? Parando pra pensar, quanto maior o rosto, melhor! Davi, você respondeu a minha pergunta? Foi nove? Ô, Beto, se deseditado, quanto maior o rosto, melhor! Obrigado aí por responder a minha pergunta! Também não fala mais comigo não, tá bom? Mas que pergunta você tá falando? Olha, eu acho que tá ficando bonito o meu cabelo, tá uma beleza... Olha, vou ganhar isso aqui! Meu Deus, isso aqui tá horrível! Calma, Beto! Meu cabelo tá lindão! Olha, nessa disputa, a vitória já é garantida pra mim! Meu Deus, eu tenho que raspar uma parte do meu rosto, Beto! Betão é o lindão, Betão é incrível! Ai, ai, ai! Ah, lá, lá, lá! Ah, Beto! Ah, então, pessoal, agora eu vou colocar um pouquinho de segurança... Deixa eu só tirar isso aqui, vou colocar segurança na frente da minha casa... Para agora! Para daí! Para daí! Olha, eu vou colocar aqui, pessoal, agora aqui também... Parado, parado, para! Para, 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 para... Agora eu vou pôr um laser também pra proteger... Para de fazer isso, Beto! Para de fazer isso, Beto, por favor! Sabe por quê? Não! Você me ignorou! Eu tô dando troco! Ou por que você tá me ignorando, Beto? Sabe você ignorou a minha pergunta? Que pergunta? Vai! Eu já não lembro mais agora! Eu lembro! Qual era, então? É... Eu acho que era... Era... Obrigado, obrigado! Davi, obrigado! Ah, era da contagem de lã? Eu não lembro! Contagem de lã? Eu não sei! Ô, Beto, eu fiz um nariz aqui! Olha só, quer ver, ó? Olha que incrível aqui, ó! Eu não sei se eu quero ver, não! Eu fiz, tá bonito! Tá bonito? Muito... Meus parabéns! Muito bem! Eu fiz aqui até o... Não, não, eu vou ver! Você fez um nariz de verdade, Davi! Isso aqui tá horrível! Não, não, não! Não! Eu nunca mais vou fazer isso, eu prometo! Foi só uma brincadeirinha! Tá bom! Era só uma brincadeira! Ah, beleza, pronto! Pronto o quê? Uma coisinha ali que eu fiz... Eu te dei um presente ali, Beto! Você não fez... Pera, pera, eu coloquei errado! Ô, Beto! Você acabou com a minha construção! Davi, tomara que o tsunami devaste a sua casa! Ô, Beto, você acabou com o meu nariz! Ah, pelo amor de Deus, nariz feio desse! Eu te fiz um favor! Não sei como tá agradecendo até agora! Você, além de estragar a reputação do meu nariz... Ah, fica tranquilo, Davi! O meu nariz também não é... Não é nariz que se cheire! É porque você não tem nariz, né? Não, eu tenho nariz, só que na minha construção, não! Agora o nariz tá incrível! É que, Beto, eu gosto muito de porco, porco, sabe? Aí eu tentei me parecer ao máximo! Deixa eu ver, calma aí, deixa eu só colocar... Oxi, não faz nem sentido, Davi! Mas tá bom, tá ótimo! Parece um porco! Eu tô zoando, Beto, eu não tentei me parecer com um porco, mas parece um porco! Ah, jura? Que não tentou? Se não falasse, eu acho que eu não adivinhava! Beto... Eu tô brincando, Davi, agora é sério! Eu tô aqui e eu tô falando isso porque eu tô numa disputa séria! Oi! Tá ouvindo isso? Ô, Beto! Ô, Beto! Ó, tá ouvindo? Ô, Beto! Eu acho que eu nem preciso colocar tanto alarme, se já tá ativando todos de uma vez! Ô, Beto! Mesmo assim, eu insisto pra ficar mais bonito! Ô, Beto! O que foi? Eu quero falar uma coisa com você, cara! Pode dizer, eu tô ouvindo! Para! Olha, você está ativando aqui, ó! Olha só o tanto de espaço que... Ah, agora! Você para! Olha só a minha construção! Vou te devolver! Olha, Davi, você nunca mais faça isso comigo porque eu tô realmente... Vai, parado! Parado, parado! Beto, você não está vendo? O quê? O que foi? Olha isso aqui! E olha isso aqui! Davi, então eu vou chegar até aqui, ó! Vai! É! Eu vou fazer uma linha aqui, ó! Pra demonstrar aqui, ó! Você é muito folgado também, sabia? Você não pode jamais! Você é folgado porque sei que veio construir aqui depois, nessa área! Eu comecei aqui! Ih, Beto! Vejo que você avançou uma olhada aqui, hein! Davi, eu tô fazendo aqui a entrada, agora deixa eu tirar esse mato também, tira tudo isso e agora eu já vou descer a passada! Beleza! Boa, Beto! E a parte de dentro, você vai fazer como? Ó, Davi, eu tô tentando fazer realmente a base mais segura que eu puder no planeta Terra, você já vê que tem laser e tal, mas esse é só o início! Beleza! Pera, eu vou tentar aparecer aqui com o cabelo do Goku mesmo! O cabelo do Goku? Mas agora que eu percebi, você não tá construindo a sua skin do Minecraft! O que que é isso? É o Mário! Não, não, não é o Mário! Davi, foi mal, mas isso realmente tá diferenciado! Pera aí, é verdade, essa boca aí parece... Mário! Calma aí, calma aí, calma aí, eu vou colocar um dente aí! Ótimo! Ah, Beto! Não faz isso! Ah, meu Deus! Ô, Beto, deixa eu sim! Eu vou ter que fazer umas das coisas que eu vou me arrepender demais! Fala, o que que você vai fazer? Ô, Beto! Você vai cortar, vai cortar o cabelo! Não, eu vou cortar o nariz! Vai cortar o nariz? Por quê? Porque o nariz estava fazendo parecer o Mário! Ah, mas... Ah, eu vou falar a verdade que eu gostava mais do nariz! Ah, então calma aí, eu vou voltar! Aê, aê! Agora sim! Parece um pouco, mas tá mais bonito que o Mário! Ô, louco! Muito obrigado, Beto! Muito obrigado! Isso é muito legal! De nada! Você tá me dando dicas! Mas tá muito legal, né, pessoal? Só por isso que o Beto falou, já que ele falou que o nariz tá legal... A minha base é melhor! Ah, a vitória é minha, então já deixa que ele falou! Tá bom, tá bom, tá bom! A vitória é do Davi! Aê! Aê! É do Davi! Mas em outro dia, eu não falei quando que é a vitória do Davi! Pera aí! Então quando que é? Também não sei, Davi! Olha, a minha base, ela é muito diferenciada, Davi! Você tem que vir conhecer depois! Sim, pelo menos é a minha vitória, Beto! Se for em 2050, já tá bom, já tô no lucro! Verdade, né? Quem não quer uma vitória pelo... Pode ser em 2050, mas se for vitória, tá valendo! Pera aí! Mas 2050... Vai ser daqui... Deixa eu ver... 2020... Tira 20... 2021, Davi! Ah, 2021! Ou 2022, vai saber! Ah, Beto, eu tô com preguiça de tirar 1! Então vamos tirar só 20, meu! É, então... É 20, tira... 30! Aí fica 29, já que... Ah, Beto! Pera, o que você tá calculando que eu já nem lembro mais? Eu já nem sei mais o que você tá calculando! O cabelo do Goku tá lindo, Beto! Deixa eu ver, eu vou ver, calma! Eu acho que não vale colocar nenhum desses aqui na porta... Ah, mas... Mas que isso! Volta ao normal, porta! Ah, Beto! Olha o cabelo do Goku, Beto! Calma, calma, eu prometo que vou olhar! Deixa eu só colocar a porta! Não, olha aqui, olha aqui! Você tem que olhar agora! Calma, calma, calma! Você tem que olhar agora! Vou olhar, vou olhar, vou olhar! Calma, calma, calma! Olha ali, olha ali! Olha ali! Tá lindo! Que que é isso? Meu Deus! Davi, você... Você tem que ser preso, foi mal! O quê? O quê? Você não tá respeitando o Goku! Quem ousa desrespeitar de tal maneira o Goku? Dessa forma, sério, Davi, por favor, não fala mais comigo! Por quê? Como assim? Cara, isso é terrível! Você quebrou todas as regras do universo! Deixar uma coisa tão feia dessa e chamar de Goku é... Nossa, é um crime! Eu não acredito que você fez isso comigo mesmo! Agora tá melhor, fala sério! Agora melhorou! O que que você mudou? O cabelo! Eu não vi diferença, foi mal! Só não olha o lado dele! Só não olha o lado! Nossa, o lado tá pior! O lado tá melhor! Aham, sim! Agora pode olhar, Beto! Calma, deixa eu só colocar uma bandeira aqui! Coloquei errada nessa parte! Posso olhar o quê? Ah, o que que você fez? Eu não vi diferença ainda! Olha ali do lado! O que é isso? É uma máscara? Não, não é uma máscara não! É uma peruca! É, não! Então é o quê? É um restinho de cabelo! Ah, entendi! O Goku, ele tá infelizmente perdendo cabelo! Sim! Pera aí, eu vou ter que dar uma melhorada aqui no nariz, Beto! Ele tá muito estranho! Olha, eu nem sei mais o que tá acontecendo! Eu vou terminar aqui e se vemos no tsunami, na boa! Eu vou só deixar isso aqui perfeito antes! Tô fazendo, Davi, agora a parte de segurança! A parte de segurança vão ser os olhos do Betão! Em vários lugares vai ter câmeras pra simbolizar o meu olho, porque eu estou vendo através delas! É mesmo o que você está vendo? Sim, Davi! Algumas eu coloquei numa área meio aleatória, que nem parece que tá no olho! Outras eu coloquei melhorzinha! Ah, melhorzinha! Então, eu vou tentar arrumar aqui o cabelo do Goku pra ficar mais bonito, né? Tava muito feio, você tava falando, eu fiquei triste, Beto! Tô triste! Não, não, não tá feio! Só tava estranho demais! Você tá tentando colocar mais cabelo nele agora? Eu tô mais ou menos! Entendi, entendi! Se estiver tentando, tá valendo! É, eu tô tentando! Tá ficando bonito! Tá legal! Tá, agora eu vou colocar uma bateria! Cara, eu trouxe tanta coisa aqui, Davi! É porque a gente vai passar a maioria do tempo aqui na base, já que vai ter o tsunami! Então eu trouxe tudo! Eu trouxe de tudo! Nossa, peraí, tá ficando legal! Tá faltando uma coisa, calma aí! Deixa eu ver, tá faltando uma privada! Tá faltando... Peraí, eu vou falar que ficou legal! Vem cá, Beto! Calma aí, calma aí! Eu quero ver isso, mas espera um pouquinho! Ah, minha banheira! Ah, não, Davi! Sério isso? Calma aí que ainda faltou um detalhe especial! O que você vai fazer? Esse aqui é pra eu ganhar, né? Vai, cadê o detalhe? Calma aí que vai demorar um pouquinho! Ainda bem que ainda tem o cabelo aqui pra tampar o detalhe! Vai levar um tempinho, então enquanto isso eu vou terminar só! Ô, Beto, eu fiz uma aura de super sargim! Olha, Davi, eu acho que eu já usei a maioria das coisas, eu não ia usar tudo mesmo que eu trouxe, acho que já tá até bom demais! Eu não deixei a minha porta tão segura como eu poderia deixar, eu deixei muita coisa de fora porque eu sou legal! Ah, tá, Beto, eu vou deixar aqui vidros aqui! Você usou câmera? Você instalou essas coisas? É, isso pelo menos sim! Eu só vou colocar agora pra finalizar um chuveiro aqui do lado da cama, uma escada pra... Mas o que é que eu preciso de escadas? Mas eu vou deixar a escada no Betão, vai que alguma hora eu preciso subir nele, então eu vou deixar a escada nessa área! Tampou minha água, mas eu vou deixar a escada aqui pra poder subir e ver pela parte de cima! Acho que eu já tô fazendo tudo, Davi! Muito bom! Muito bom, Beto! Tô fazendo tudo aqui também! Acabei de terminar! Tá tudo certo, Davi! Tá tudo certo, vou colocar meu carro aqui do lado de fora, aqui pra eu abrir o chuveiro! Terminei a minha base, agora eu só preciso esperar o tsunami! E eu juro que eu pensei que ia ser rápido, achei que ele ia aparecer aqui rapidão! É isso mesmo? Nossa, eu também tô esperando ele aqui! Coloquei, Beto, o melhor... O cara até fez o Goku aí, gigante! Ô, Beto, eu fiz o melhor equipamento possível aqui, eu coloquei aqui agora! Deixa eu ver dentro, deixa eu ver dentro! Uma privada! Nossa, Davi, mas que beleza! Que beleza de construção, olha a minha! Ah, ficou até interessante essas câmeras aí, ficou tudo bem diferenciado, diria! Agora eu só preciso entrar pra buscar o menu das câmeras e esperar esse tsunami aparecer! Davi, a minha base está lindona! E eu já estou ouvindo! Ô, Beto! Eu já estou ouvindo, eu quero saber de onde está vindo, acho que é daqui! Estou ouvindo, Davi! Eu tô ouvindo barulho de água! Beto, buscou quando estamos certo! O tsunami vai começar daquele lado, ó! Ele tá vindo mesmo! Eu sabia! Pelo menos dessa vez eu ouvi o barulho da água, olha pra isso! Ele tá bugando até minha renderização, eu acho que eu conseguia ver mais do que aquilo! Davi do céu! O tsunami vai acertar o Goku careca primeiro! Você quer continuar na sua base ou você quer vir pra minha? Ô, Beto, ó, eu vou continuar na minha, até tem uma meleca de nariz aqui, ó! Ah, eu morri! Meu Deus! Ah, ufa, a sorte que eu nasci aqui, deixa eu ver a sua base! Davi, a sua base é muito legal, mas eu acho que ela não vai resistir! Eu vou acompanhar de longe! Quer dizer, eu vou acompanhar da minha casa! Vou acompanhar pelas câmeras! Deixa eu ver, Beto! Eu vou ver! Opa, vou tocar um peito! Você é folgado, hein! Davi, tá acertando! Meu Deus! Tá deixando ele de cabelo branco! O Goku tá envelhecendo! Olha, a barba dele ficou branca! Se acertar o cabelo, ele vai ficar vovozinho! Não, não! Isso não pode ser verdade! Beto, vem aqui! Davi, ele tá passando pelo ciclo de vida, ele vai virar o Goku do Dragon Ball GT! Beto, não! Mas no GT ele tá, velho, Beto! Davi, é porque lá ele é o vovozinho! Ah, é verdade! É, mas ele também transformou ele em bebê! Mas, quer dizer, é criança! Ah, já nem sei o que eu tô falando, Beto! Davi, eu tô só olhando! Olha o cabelo ficando branco! Meu Deus, a idade tá chegando pro Goku, não! 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 Tá chegando! Caraca, olha pra isso, cara! Davi, fecha a porta, meu Deus do céu! Ó, entra rápido, Davi! Rápido, entra, 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 Davi! Eu não posso abandonar o Goku! Davi, você tem que entrar! O Goku ficou velho! O Goku tá velho! Deixa eu ver, deixa eu ver, isso não é possível! Isso não pode ser possível! Bugou a minha câmera! Eu vou ter que ver! Calma, só uma olhadinha! Só uma olhadinha! O Goku! O que que aconteceu com ele? Cabelo branco! Tá bugando tudo, Beto! Eu acho que eu vou pra sua base! Vai, entra, entra, entra! Eu tô aqui, eu vou fechar a porta! Vai, 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 vai! Isso, boa! A minha base, eu espero que a argila dela não seja afetada! Geralmente acontece isso! Nossa, cara, ainda bem que não foi afetado aqui! Quanto isso eu vou tocar aqui um piano? Posso tocar aqui, Beto? Pode! Davi, estragou todas as câmeras! O que aconteceu com meu braço? Meu braço tá bugadaço! Ah, eu não acredito! Eu vou tocar aqui uma música! Davi, Davi, Davi! Agora não é música! Se for tocar, vai ter que tocar a música do velório do Goku, cara! Eu tô muito triste! Aquela construção era feia, mas eu tinha ficado feliz de ver o Goku! Eu vou tocar aqui a música pro velório do Goku, Beto! Chegou a destruir, pelo que eu tô vendo, ó! Destruiu o meu carro, porque tá só, parece que o volante! E sem falar também que destruiu todas as câmeras e quebrou os alarmes! Os alarmes estão quebrados! Eu tô... Eu tô onde? Que é isso? Você tá aí embaixo, Beto! Que bugado! Oi, Estivão! É, Estivão, você pode me ajudar numa coisa? O que é, Estivão? Esse time aqui, Beto? Ele... Davi, esse aí é só um boneco hacker! Olha pro estrago, Davi! Sorte que o laser continua! Olha o Goku! O Goku tá velho! Vê como que tá por dentro, rápido! Vamos entrar! Davi! Olha pro meu cabelo! Beto, eu tô morrendo afogado! Vai, 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 vai! Eu vou entrar, vou entrar, vou entrar! Não vai dar! Eu vou morrer! Eu não consigo! Ah, atravessei! Nossa, mas é impressionante, cara! Tá aparentemente as coisas normais... Beto! O Beto virou o Herobrine! Não, não, não! Aí já é demais! Mas até agora... Até agora tá acontecendo isso! Davi, vambora! Olha o que aconteceu com o meu cabelo, Davi! Beto, você perdeu o cabelo! Simplesmente a água destruiu tudo! Isso tá bizarro em outro nível! Sério, vamos ficar aqui! Eu acho que é a base que mais vai resistir! Não tem pra onde correr também! É, enquanto isso eu vou tocar aqui uma bateria! Putsch-putsch-putsch-putsch-putsch!